Bem, antes de começar esse vídeo eu tenho uma informação super importante que no dia 11 de março vai ser o lançamento oficial da minha linha de óculos junto com a Marielas e tá todo mundo convidado vai ser da 1 às 2 horas lá no Shopping Galeria vai ser na loja Rei dos Catálogos que fica no centro de Osasco é 2, 3 minutinhos da estação de Osasco, então tá todo mundo convidado todas as informações eu vou deixar certinho aqui na descrição e também vai estar lá no meu Instagram que é arroba Nicole Prazeres eu quero muito ver vocês lá, mostrar todos os meus óculos, a minha coleção pra gente conversar, pra gente tirar foto então não esqueçam de ir lá, eu quero muito ver vocês e é isso, agora a gente pode começar com o vídeo Salve bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo hoje eu estou trazendo esta make pra vocês aqui que é total inspirada em todas as mulheres é uma make pro dia das mulheres que eu fiz então eu usei um pouco de rosa, muito brilho que a gente ama é uma make leve, mas ao mesmo tempo super poderosa então eu espero muito que vocês gostem eu foquei em mostrar pra vocês produtinhos baratíssimos e também produtos que você encontra muito fácil no Brasil a maioria eu tentei pegar os mais baratos alguns não são tão baratos, mas você encontra fácil fácil em lojas aqui no Brasil então eu trouxe esta make pra vocês, espero muito que vocês gostem eu estou usando um monte de produtinho novo que eu gostei demais, então vocês já vão saber das novidades quentes aí de produtinhos então é isso, beis sem mais delongas, sem mais enrolação bora começar com o tutorial desta make aqui então vamos começar eu vou começar aplicando este blur aqui da L'Oreal eu não sei se ele é um produto muito acessível mas como ele é o único tipo primer blur que eu tenho que dá pra encontrar aqui no Brasil fácil assim então eu vou usar ele mesmo se você tiver um que é mais baratinho e aí você quiser deixar na descrição pra recomendar pra gente já deixa aí um que for bom pra gente já saber agora eu vou aplicar a base da Vult eu tô usando a L5 ela é super baratinha, todo mundo conhece já por ser baratinha só que tá todo mundo me falando que tem que tomar muito cuidado na hora de tirar ela porque ela dá espinha se você não tira muito bem então já recomendo aí pra vocês quem usar já tira ela super bem pra falar a verdade, eu tô usando a cor L5 mas eu tenho a impressão de que pra mim seria melhor a L6 mas eu ainda não testei então eu não tenho como dar certeza mas eu acho que a minha deve ser a L6 porque a L5 eu acho que fica um tonzinho assim um pouquinho mais claro do que eu gosto na minha pele, sabe? mas né, é essa que tá tendo agora eu vou vir com o corretivo o corretivo que eu tô usando é a cor B126 da Vult é o corretivo líquido HD, alta cobertura gente, eu tô gostando demais desse corretivo de verdade, eu tô gostando muito tô usando ele sempre pra sair, pra usar de dia e aí eu vou fazer aquele clássico assim, triangulinho aqui embaixo e eu vou passar na área dos meus olhos pra anular a cor pra depois vir com a sombra eu também uso pra espalhar com a esponjinha e aí eu vou dando aquelas batidinhas clássicas pra dar aquela espalhada e dar aquela iluminada no rostinho agora eu vou selar o meu olho com o pó translúcido da Mary Kay que vocês encontram fácil e eu acho ele um dos pó translúcidos mais acessíveis assim que eu já testei, eu gosto demais dele então eu vou selar os meus olhos pra depois fazer minha sobrancelha agora eu vou preencher minha sobrancelha eu tava numa fase de pomada de sobrancelha, sabe? só que agora voltei pra fase de sombrinha aquela sombrinha de sobrancelha e a que eu tô usando é esta aqui, ó que é da Ruby Rose que tem lá na lojinha da Tati Maquiando que eu vou deixar pra vocês o link na descrição a cor que eu uso é essa preta aqui gente, o meu cabelo, eu sei que sempre perguntam meu cabelo ele é escuro assim mesmo, tá? eu não pinto, meu cabelo ele é bem escuro ele não chega a ser preto porque no sol ele fica um pouquinho marrom mas ele é escuro e agora eu vou preencher a minha sobrancelha gente, agora eu vou pros olhos e eu vou usar essa paleta da Playboy aqui que eu estou apaixonada ela parece um tablet, eu achei um máximo essa ideia aqui e olha o tanto de cor que tem aqui nela e a cor que eu vou usar é esta aqui, ó eu vou colocar um negocinho aí pra vocês verem eu não sei se vocês vão estar enxergando a cor direito vamos ver se assim vai ficar melhor e aí vamos lá eu vou começar a aplicar assim gente, é muito pigmentada essa paleta é muito mesmo olha isso agora depois de ficar muitas horas esfumando pra ficar um esfumado bem bonito eu vou voltar com aquele corretivo da Vult vou pegar um tiquinho e aí eu vou fazer a técnica do cut crease gente, é meio difícil de explicar assim, vamos lá eu vou pegar um pouquinho mesmo bem pouquinho aqui no pincel e aí eu vou basicamente fazer um corte assim no meu olho é melhor vocês verem pra vocês entenderem então vamos lá eu vou aproximar um pouco aqui a câmera ó, então eu vou pegar e vou passar aqui o corretivo, olha e eu puxo ele até aqui assim pra fazer tipo como se fosse o delineado, sabe depois que a gente faz o corte a gente tem que selar se eu não me engano essa cor aqui é a 06 da Playboy eu vou usar essa cor aqui pra passar por cima pra dar tipo uma selada onde eu passei esse corretivo agora que eu terminei a parte da sombra eu vou voltar com aquele pó translúcido da Mary Kay e vou colocar pra selar aonde eu tinha passado o corretivo aqui embaixo então eu pego uma dessas esponjinhas de pizza e passo o pó translúcido aí eu vou deixar ele selando um pouquinho só um pouquinho e depois eu vou e tiro tudo enquanto tá selando o pó translúcido eu vou fazer um delineado aqui no meio do cut crease com esse delineador olha isso gente o delineador é com brilho e rosa maravilhoso então muita calma nessa hora pra eu não fazer cagada senhor agora eu vou retirar o excesso desse pó translúcido agora antes de colocar os cílios eu vou passar este rímel aqui da Playboy que ele é maravilhoso é a prova d'água ele é muito bom então eu vou passar ele e agora eu vou pôr esses cílios aqui esses cílios eu comprei no Aliexpress foi tipo 3 reais então assim super baratinho vocês encontram em várias lojinhas do Instagram é igual só que eu comprei esse daqui no Aliexpress demorou pra dedão pra chegar eu não tenho mais o link mas assim super fácil de encontrar e eu vou colocar fora das câmeras que eu sou péssima pra pôr cílios então eu já vou agora que eu já voltei com os cílios eu estava na verdade já eu estava já contornando meu rosto fazendo passando bronzer que é esse aqui da paleta da Playboy que é a palette to face eu já estava tinha esquecido de botar pra gravar mas aí a gente faz de novo então eu peguei e eu achei gente muito pigmentada essa cor mesmo eu passei aqui paguei não passei aqui aqui também fiz aquele contorninho aqui e aqui sério gente eu fico impressionada como os produtos da Playboy são super pigmentados super mesmo as vezes mais pigmentados que marcas importadas que a gente gasta um rim são muito pigmentados agora antes de finalizar a make eu vou colocar as minhas lentes na cor Avelã que é tipo um pouquinho mais claro que meu olho um pouquinho muito que meu olho é muito escuro mas é só pra dar aquele charme sabe pra dar aquele arte que você tem um olho mais bonito e essas lentes que eu vou estar usando é da Natural Colors e é da Solotica que vende lá no site da Paranalentes que é minha parceiraça e eu tenho o cupom lá com eles que eu vou deixar pra vocês na descrição então pra quem quiser comprar qualquer lente com grau, sem grau colorida, não colorida vou deixar pra vocês na descrição o link tudo bonitinho e também o cupom de desconto escrito aqui pra vocês e na descrição gente ó uma coisa importante não se coloca lente depois da maquiagem se coloca sempre antes mas nos vídeos eu coloco depois por quê? vou explicar porque senão eu não enxergo porque essas lentes que eu tenho elas não tem grau então eu não vou enxergar eu fazendo a make se eu colocar a lente antes é só por isso, tá? mas eu sei que as lentes tem que colocar antes de fazer a maquiagem isso é muito importante eu só coloco depois porque eu preciso enxergar só isso agora que eu já estou com as lentes eu vou passar um lápis bege esse é o da Maybelline que é super fácil de encontrar e não é muito caro na linha d'água e vou passar o rímel aquele mesmo da Playboy nos meus cílios inferiores e aí eu vim com um pouquinho desse bronzer cremoso que é maravilhoso da Playboy esse daqui nessa cor que é meio que um bronze alguma coisa assim eu coloquei um pouco aqui eu peguei a esponjinha e eu vim dando leve batidinhas aqui ó aqui e deste lado pra finalizar eu sempre coloco uma pontinha na ponta do nariz gente esse bronzer iluminador é tudo e mais um pouco na vida e eu vou pôr um pouquinho aqui porque nunca é demais e agora pra finalizar o batom eu tava entre este aqui e este aqui esse daqui é um vermelho muito lindo que é o número 19 da Playboy mas eu optei por esse aqui que é o número 12 deles também que ele é tipo um nude mas é um nude mais puxado pro rosinha e eu achei que super ia combinar com essa make então vamos aplicar bom, então foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make inspirada em todas as mulheres maravilhosas lembrem-se gente que vocês tem que se sentir bonita porque vocês são bonitas deixa o povo falar se o povo quiser falar deixa eles falarem se eles falarem que você tá usando muita make deixa eles falarem o importante é a gente a gente tá se sentindo bem então um beijo pra todas as maravilhosas todas as minhas beis lindas se inscreve no canal se você ainda não for inscrito deixa um like pra mim se você gostou desse vídeo se você gostou dessa make e é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau